Pra falar a verdade aqui nessa cidade A maldade se camufla em papel de presente Tô de bobojá, o drink tá gelado A noite é fria, mas o corre é quente Minha conversa com papai do céu tá sempre em dia Eu que toco a caranga, mas é Jesus que me guia W que toca o beat, referência pra quadrilha E eu no toque do microfone, guiando a matilha De cima do palco nóis tá, caçando lobo-guará Juliette na cara, pra ver quem vem de lá Respeita quem pode chegar, perto de onde nóis tá Exemplo vivo do que o seu também pode alcançar Madruga da Paulista, os maluqueiro cai pra pista Mil letras, mil fitas, mas sempre na mesma batida Madruga da Paulista, os maluqueiro cai pra pista Mil letras, mil fitas, mas sempre na mesma batida Já teve quem desmereceu, mas tá normal O que não matou, fortaleceu Deixou mais mil graus, quem já chorou já sofreu Sabe o quanto a felicidade é sensacional Protegido por Deus o maioral Sobrevivente da guerra, cidadão da capital Não corre pra ter minha verba, melhorar pro pessoal Sigo na fé, sabedoria cerebral Brinde de royal, na inveja os invejosos é sal Pode abraçar quem for leal Madruga da Paulista, nós gastando a pista Deixa elas bem recalcadas, passando mal Brinde de royal, na via de cão DJ W no som, deixa elas em alta astrão A milhão na pista, Rodolphe confirma Que a vida de artista, rendidola no paypal Madruga da Paulista, os maluqueiro cai pra pista Mil letras, mil fitas, mas sempre na mesma batida Quem vende lá, na verdade não quer entender Pra nós amar o que faz, o tempo nunca ajuda Mas nós que usamos o tempo pro pé de meia fazer E não deixar se corromper, quem vir fala é a luta Tô distante de casa, elas jogam na cara Seja aqui ou lá, parece nosso lá E o nosso bando ataca, as que mete uma marra E sempre vem jogar piada que não precisa pagar Se tamo no jogo, é ciente de alto e baixo Então só liga o mestre nessa torta gigante Que interage na batida, juntamente o DJ W Frequente, pensa no sábio, lembra até o canhoto Que o malandro é o bobo, todos nós sabemos Por esse motivo mesmo, privo os verdadeiros Incentivo eu canto pra formar algum exemplo Ou até mudar o pensamento de algum parceiro Ah, é nós, por nós, e a voz vem daqui Mas sem diminuir o que vi, vi, vi Trouxe motivo de chorar e também pra sorrir Os algóis, rapaz, veremos cair E antes de falar, predissolvi Vai deixar tipo o legado inimigo do fim Sem número de série, sem placa Só o endereço quebrado Então tá com a marcha, não para Incentivando os parceiros, não traficar Sou tralha levada rara Acabando com a cara de quem quis meu mal Mas querendo vai ficar, vou lá Aonde o sofrimento não me alcança Sem discernimento as ideias mudam Nunca falar da minha conduta Postura choveu Quero a melhor mansão, minha mãe bem Quem não quer os milhão e vivem tranquilão Vivem tranquilão Eu fiz virar, duvidar Só Deus sabe da luta Fala pra caralho, mas não sabe da minha vida e pá Deixa os cria, motivar Deixa a ritmar Deixa os falado com a língua se enforcar Saiba que o sol brilha pra todos E Deus sempre proverá Sempre proverá Saiba que o sol brilha pra todos E Deus sempre proverá Sempre prospera quem acreditar Sempre prospera quem acreditar Madruga da Paulista Os maluqueiro cai pra pista Mil letras, mil fitas Mas sempre na mesma batida Madruga da Paulista Os maluqueiro cai pra pista Mil letras, mil letras